Come Damião, oh cadê Daú? Come Damião, oh cadê seu Orixá? Come Damião, e ele já... Meu nome é Aparecida Cristiane Oliveira. Nascida? Em São José dos Campos. Data? 15 de 10 de 1974. Tá, você tem um outro nome também, né? Sim, o meu nome hoje, no Orixá, é Ojibali. Ojibali, então, qual é a sua história com o Cosme Damião? A minha história, na verdade, é simples e resume assim. Eu e meu esposo, né, a gente sempre fez a nossa umbanda, muito simples, uma coisa assim, mais a gente mesmo. Sempre fizemos uma homenagem, um bolo, um doce, alguma coisa desse tipo, né, pra lembrar do Cosme Damião. Mas, assim, há uns tempos agora atrás, né, há uns tempos atrás, eu tive na minha vida, já, na época assim, de umbanda mesmo, tá? O meu filho, Caçula, que eu tenho, hoje ele tá com 12 anos de idade, e eu fiquei à beira da morte, que após 13 dias de nascido, eu tive hemorragia, e eu quase desfaleci mesmo, cheguei desfalecida no hospital, e o meu marido, e eu fiquei sabendo isto, na verdade, a promessa partiu dele e eu assinei embaixo, vamos dizer assim, né? E ele pediu que se acaso eu saísse viva do hospital, que eu custe o que custar, independente do que disserem, do que fizerem com a minha pessoa, que a minha vida seria dedicada ao santo. Só que o santo que ele se referiu na época era umbanda, tá? Com o passar do tempo, dos anos que aconteceu, eu comecei a ter a cobrança, aí no caso de orixá. Aí foi quando eu tive que fazer o santo, iniciar no orixá, e posteriormente uma coisa puxa a outra, né? Hoje sou eu, iniciada, meu marido, meu filho mais velho, e provavelmente pro ano que vem, este meu filho, que eu quase faleci depois do parto dele, vai ser iniciado também, né? Aí ficou a minha história, a questão deles. Então, se tratando de ser uma criança, e vida, e morte, essa coisa, a gente sempre faz, nem que seja uma coisa simples, um bolo, um doce, a gente sempre homenageia e faz a entrega, ou num jardim, como a gente não tem um determinado lugar, igual em casa, que eu tinha o meu altar de umbanda, então eu colocava no altar, hoje eu tenho mais espaço, eu posso estar procurando um lugar onde eu moro, pra poder fazer a homenagem, em agradecimento a eles em si, vamos dizer assim. Gosto mesmo. Mas a eles quem? Cosme e Daniel. Agora, quando você faz uma festa de Cosme e Damião, o que tem que acontecer, o que não pode faltar? Eu costumo falar que o orixá pra mim é tudo, tá? O orixá pra mim é tudo. Como já foi dito, né? Os Erez, o Cosme, o Ibege, Cosme e Damião, cada um usa um termo, usa uma palavra, um nome que é dado, mas são os mensageiros dos nossos orixás, de cada qual tem o seu, né? Eu tenho a minha, cada qual tem o seu, mas eu dou o que eu tenho de melhor, o que mais eu posso dar de melhor. Uma coisa que é boa pra mim, eu dou mais pra eles. Sempre foi assim e vai ser sempre assim, entendeu? Mas a gente faz o Guaraná, o bolo, os doces que muitas vezes a gente até ganha, não digo que não, mas a gente ganha uma coisa ou outra. Quando acontece de fazer os saquinhos pra estar dando pras crianças, até mesmo pras pessoas. Veio, mas minha neta não pôde vir, meu filho não pôde vir, a gente entrega pra levar. De repente sobrou, a gente pode dar pra outras pessoas, a gente distribui também, como já aconteceu, de eu ter que fazer isso. De eu ter ganho em quantidade maior e eu ter que pôr no meu carro e sair na rua pra dar. É um pouco complicado porque nós não temos, não somos bem vistos pela de sociedade, de você parar numa rua e entregar pra uma criança. Às vezes os pais até podem não gostar. Então é um pouco complicado essa questão da gente fazer as entregas na rua. Então por isso que a gente procura mais fazer entrega no ambiente da gente. Convida as pessoas para que venham do que a gente ter que levar. A não ser quando se combina com alguma instituição, alguma coisa desse nível, né? Pra estar fazendo essa homenagem. E aí a decoração, o que que tem dentro disso? Então a decoração, eu, né? Eu digo que cada casa é uma casa. Cada casa é um caso. A minha casa, eu falo pela minha casa. Sempre, independente, não seja só Cosme Damião, independente de qualquer festa que eu vá fazer, eu sempre tenho uma bacia, um balaio, sempre com frutas. Então basicamente, herês de candomblé também gostam muito de frutas. Não todos, mas existem os que gostam. Então são as frutas, bolo, as balas, os doces, os pirulitos, bexigas, muitas bexigas coloridas, que as cores básicas são os rosa e o azul, né? Que diferencia menino e menina, que foi uma coisa que inventaram, né? De que menina tem que ser rosa e de que menino é azul. Eu, particularmente, sempre fui menina, hoje sou mulher, não gosto de rosa. Mas é o que ensinaram e a gente aprendeu. Então rosa, azul. E o branco, que é uma cor universal. Então a gente coloca, às vezes, folhas de maruô, que é a folha do coqueiro, né? Que a gente costuma apanhar, uns leques, eu, que no caso sou de oiá, então eu gosto de colocar folha que parece um coqueiro também. Ele tem o formato de um leque. Os laços que são feitos nas atabacas, que é um ambiente colorido. Porque criança gosta de coisa colorida, criança gosta de ver coisa colorida. Então a gente procura fazer o máximo de colorido possível. Basicamente, eu ainda tenho o caruru, o vatapá, mas assim, no meu caso eu não faço, não fiz assim, o caruru e o vatapá. O caruru sim, o vatapá até que não, porque nem todos também. Já agora, frequentando mais, com mais tempo, o candomblé, eu digo essa parte na questão quando sempre frequentei umbanda. Agora no candomblé sim, aí ele vai. Então essa é a diferença de estarmos na umbanda e estarmos em candomblé. A gente faz um mix, que não muda. Existem casas de umbanda que servem também. E hoje também tem acontecido muito o quê? Pessoas que frequentam a umbanda, com o passar do tempo, acabam se iniciando no candomblé. Então acaba fazendo umbanda, que a gente costuma falar. Tem casas que fazem umbanda, que é uma mistura de duas coisas. Vamos falar de duas religiões diferentes, bem diferentes uma da outra. Vamos falar assim, mas existe sim. E a sua trajetória em relação à religião? Como é que foi? Seus pais eram de qual religião e você cresceu em qual religião e se transformou no quê? Pretendo me transformar ainda, né? Ainda estou na sementinha ainda, mas eu ainda irei me transformar. A minha mãe, na verdade, ela é filha de católicos, apostólicos e romanos praticantisíssimos. A minha mãe é ministra da Eucaristia. É sua mãe carnal, né? Minha mãe carnal, ministra da Eucaristia. Porém, meu pai, que hoje não convive com a gente, mas nunca foi praticante de religião alguma. Já o meu sogro também, católico. Temos os evangélicos na família, que trata-se da parte do meu marido, mas tem também da parte da minha mãe entre tios. Então, temos católicos, evangélicos e eu sou a diferente. Como costumam falar aqui, para minha mãe, que eu sou a única diferente. Eu sou a mais abusada, né? Eu já gosto de conhecer, de procurar. E você atribui isso a quê? A mim mesma. A mim mesma. Porque tudo que eu faço, ou tudo que eu procuro fazer, ou procuro buscar, é devido à minha curiosidade mesmo. A minha gana de querer aprender, de querer saber, de querer estar junto. Porque a gente não consegue chegar, igual você falou assim, né? Eu vou ser, eu falo por isso. Porque eu ainda estou pequena, mas eu vou ser. Com que idade, então, que você se aproximou dessa... não sei, foi da Umbanda, né? Umbanda... é, eu vou falar na trajetória pela Umbanda, né? Mas, assim, eu, na média, vamos colocar 20 anos. 20 anos Umbanda. Porque eu não tinha meu filho mais velho ainda. Meu filho está com 22 anos hoje. Então, vamos fazer 20 anos, se a gente fizer assim. Tá? É, basicamente... É esse tempo. Tá. Aí você começou na Umbanda e... Isso. Aí, devido ao meu problema, da questão da história do meu filho, tudo, foi aonde eu comecei no Candomblé. Porque o seu marido fez uma promessa em seu nome. É. Vamos dizer que, assim, ele fez uma promessa. Eu aceitei, né? Porque eu também, na hora, eu necessitava mesmo de um... Sempre tive as minhas crenças, que na minha casa nós trabalhamos, assim, temos nosso preto velho, nosso baiano, nosso caboclo. Então, sempre tive muita devoção com as entidades nossas. E, pra mim, assim, uma palavra de um preto velho dita, pra mim, é pra lá, lá, feita. Então, foi assinado assim e eu aceitei. E comecei que eu fui descobrir essa cobrança de eu ter que me iniciar no Candomblé, fazer o santo, como a gente costuma falar, foi devido saúde minha. Nesse caso, foi aí que partiu pra mim. Que, geralmente, cada qual tem uma cobrança, vamos falar assim, que a gente usa o termo cobrança. Que, na verdade, não é uma cobrança, né? É uma revelação dele falar assim, ó, oi, você lembra o que você prometeu? É, mais ou menos, uma lembrança. Mas, no meu caso, eu tava ficando já muito ruim, mentalmente, tá? Aí, pra variar, sempre, graças a Yansan, eu tenho um marido sempre do meu lado. Foi quem viu o que tava acontecendo. Eu tava a ponto de ser internada num hospital psiquiátrico. Aí foi quando, entre o hospital e um quarto de santo, foi quando eu me iniciei. E não me arrependo, de maneira nenhuma. E você falou que ainda vai estar chamando, o que você imagina pra você no futuro? Eu? Eu, na verdade, eu falo assim, eu ainda hei de fazer meu nome, porque eu tenho como exemplo, eu falo pros meus filhos, eu uso um ditado assim, não quero ser melhor que ninguém. só que eu não vou ser satisfeita se um dia eu partir dessa terra, saber que você também foi só até onde eu cheguei. Então, pra mim, você não evoluiu. Então, pra mim, seria assim, muito triste e decepcionante, você querer fazer e você não chegar no que você fez, traçou o seu objetivo. Eu sou persistente. Sou persistente mesmo. Então, daqui, quem sabe, dez anos, daqui, quem sabe, mais quinze anos, vão se ouvir falar muito de Oxo Bahia. Por isso que eu falo, ei, de um dia ser grande, óbvio, o que a gente faz é pra ser mesmo, né? E deixar a nossa raiz, como a mãe Ana tá fazendo, o pai Fernando tá fazendo, e deixar a nossa sementinha. Porque a gente só dá aquilo que tem. E eu só recebi, porque eu tenho fé em Ansan, que eu sou capaz de carregar o que eu recebi. E eu acho que tá bom, né? Apenas, apenas. Damião, o canê daú, come Damião, o cadê seu ouro chá, come Damião, e ele já chegou, come Damião, e ele vai chegar, come Damião.